Hoje você vai entender o que é um CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. É um dos investimentos mais populares da renda fixa. É um título emitido pelos bancos, mas você pode encontrar nas prateleiras das corretoras. A renda fixa é uma classe de investimentos em que a rentabilidade do título é determinada no momento da contratação. Para o investidor iniciante, o ideal é que comece pela renda fixa, porque tem a oportunidade de fazer a sua reserva financeira ou a reserva de emergência e vai adquirindo experiência no mundo dos investimentos. Enquanto isso, estuda mais sobre o assunto e vai adquirindo mais informações. Tem um vídeo aqui no canal só falando sobre renda fixa, onde você pode aprender tudo sobre este assunto. Olá, tudo bem? Eu sou a Lívia Cristina e desejo que você seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber aviso de vídeos novos aqui no canal. Para entender como funciona um CDB, você precisa saber que ele faz parte dos investimentos de renda fixos de renda fixa, que é uma modalidade de investimento, onde a rentabilidade é previsível, ou seja, já é esperada. Por exemplo, se o investidor adquire um título com juros prefixados, que paga 12% de rentabilidade ao ano, na data de vencimento do contrato, ele receberá remuneração combinada. Por outro lado, se contrata um título pós-fixado, atrelado ao CDI, não é possível saber exatamente quanto vai receber ao final do período, mas sabe que a taxa de rentabilidade está fixada ao CDI. Quando você investe num CDB, você está emprestando seu dinheiro ao emissor do título, que é o banco, e em troca recebe juros pela aplicação na data de vencimento do título. Geralmente, os CDBs emitidos pelos bancos de pequeno porte oferecem rendimentos mais atrativos. Ao investir com prazo de aplicação maior, as taxas de rentabilidade costumam ser mais altas. Outra coisa muito importante é que uma das maiores vantagens do CDB é a sua segurança, pois ele conta com a cobertura do FGC para valores de até 250 mil reais, caso o banco venha a falir. Quanto aos prazos, o investidor pode encontrar CDB de liquidez diária até títulos com vencimentos superiores a 3 anos. É importante você saber também que o CDB sofre tributação de imposto de renda. Essa tributação obedece a uma tabela regressiva de 22,5% a 15%. Eu vou deixar a tabela do imposto de renda na descrição para você conferir. Se você gostou das informações, dê um like e compartilhe o vídeo. Deixe suas dúvidas também nos comentários. Me diga se está gostando, se quer mais informações a respeito de investimentos, porque eu estou ficando por aqui. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!